Olá, tudo bem com você? Se é a primeira vez que você está chegando aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Rosa Helena e este é um canal de costura criativa. No passo a passo de hoje, nós vamos fazer uma linda frasqueirinha com alça. Veja só, é uma maletinha, na verdade, que você pode utilizar ela aí de várias formas. É uma sugestão também pra presente, dia dos pais, dia dos namorados. Uma peça multiuso, uma peça fácil de fazer. Se você está iniciando na costura, eu trouxe ela aqui de uma forma extremamente fácil e rápida de ser feita. Esse passo a passo aqui foi inspirado no passo a passo da Sandrinha, que eu achei ele muito lindo e resolvi trazer pra vocês. Lá no clube de membros, as meninas me mandaram uma foto que estava sendo feita e queriam um passo a passo desse formato. Então, esse foi o que encontrei mais próximo do que se assemelhava, né? Então, trouxe a sugestão de aula aqui pra vocês. Vou te mostrar aqui algumas formas de utilizar essa peça, mas eu vou te mostrar mais no final da aula. O que é que cabe? Só pra ter uma noção, tá? Aqui, ó. Vou colocar aqui alguns potes de creme, né? Que você pode utilizar ela como uma bolsinha de viagem pra você carregar ali seus cosméticos, sabonete, shampoo. Você pode carregar tudo aqui dentro. Veja só. Que peça mais prática. Super lindo, né? Mesmo aí que aqui ainda cabe mais um creme. Porque aqueles cronogramas capilares que vêm três, então aqui ainda cabe mais um. Não dá pra você colocar aqui shampoo, condicionador, guardar tudo, carregar tudo aí na sua frasqueirinha. Então, com poucas costuras, você vai fazer aí uma peça linda, cheia de utilidade. E outra, você pode fazer ela também no tecido. Aqui, eu fiz ela no plástico cristal, gramatura 30. Mas você pode fazer ela aí no tecido também. Fica comigo até o final do vídeo, que eu te explico como que você vai fazer. Aí, se você quer ver essa frasqueirinha aqui se transformando numa lancheira térmica, já comenta aqui pra mim, eu quero ela térmica, que eu vou trazer aqui a aula ensinando a fazer ela térmica. Que é só a gente modificar algumas coisinhas aqui nela, que nós fazemos essa peça se transformar em uma lancheira térmica, cheia de utilidade pra você fazer e vender muito aí no seu ateliê. Agora, vem comigo e vamos ao passo a passo. Pra fazer a nossa peça, aqui eu estou utilizando plástico cristal, gramatura 30, na medida de 40 por 55. Vou fazer uma marcação aqui pra gente colocar a nossa alça. Nessa parte menor, aqui, eu vou medir 3 centímetros de altura e vou riscar. Que vai ser onde nós vamos colocar a nossa alça. Só que eu vou riscar somente 12 centímetros de um lado e 12 centímetros aqui do outro lado também. Porque a outra parte é onde nós vamos colocar a nossa mão, tá? E aqui do outro lado a mesma coisa. Aqui, olha, 3 centímetros de altura e marquei 12 centímetros aqui. Tá? Somente 12 centímetros. Isso aqui de cada lado, tá certo? Agora nós vamos lá pra máquina. Eu vou precisar também de duas alças. Aqui eu estou utilizando a alça de poliéster. A medida da minha é essa lateral aqui, olha, de 55 centímetros de alça. Duas vezes de 55. O zíper também, nessa medida menor, que é essa de 40 centímetros. O meu é maior um pouquinho porque é o zíper de metro. E vou utilizar a viés também pra fazer o acabamento. Aqui eu já coloquei o calcador de teflon pra deslizar com mais facilidade. E a agulha que eu estou utilizando aqui hoje é a 16. Aqui eu já queinei a beiradinha da minha alça pra ela não ficar desfiando. Nesse risco eu vou colocar ela aqui ao lado, tá vendo? Pra dentro. Tá dando pra ver aqui pelo celular? Esse risco. Então eu vou colocar a minha alça posicionada bem ao lado. E vou costurar ela aqui. Eu vou vir costurando até chegar aqui no final desses 12 centímetros. Chegando aqui, eu viro a costura. E vou costurar ela pra baixo. Costurei de um lado. E agora eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Vou começar a costurar desse lado aqui. Vou colocar ela posicionada bem ao lado. E venho costurando. Que vai vir até aqui. E volto costurando. A alça aqui está pregada. Eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Aqui eu já preguei a alça dos dois lados. Os dois tem que estar pro mesmo lado. Vou pegar o viés. Vou dobrar ele ao meio. Só dobrar ele aqui encontrando ao meio. E vou pregar ele aqui em cima. Vou costurar. Vou pregar esse viés aqui dessa forma dos dois lados. Já preguei aqui o viés dos dois lados. Agora nós vamos colocar o nosso zíper. Ah, não esquece de já curtir esse vídeo, tá? Pra você deixar ele salvo aí no YouTube. Na hora que você for procurar, você já vai acessar aí nos vídeos clicados com gostei. Assim você não fica de fora de nenhum passo a passo. E acha fácil aí no YouTube na hora que você for procurar pra fazer a sua peça. Eu só posicionei o zíper. Eu estou pregando aí com o calcador tradicional mesmo. Esse zíper aqui é aquele mais grosso de cinco milímetros. Mas se você quiser, você pode utilizar aí um fino também pra fazer essa peça. Olha, costurado dessa forma. Vou abrir ele aqui e pregar do outro lado também. Trouxe essa frasqueira aqui da forma mais fácil pra você fazer aí na sua casa. Uma peça que todo mundo gosta. Tem várias utilidades. Vou arrumar o celular aqui pra dar pra você ver melhor. Uma dica na hora de pegar esse zíper aqui, ó. Colocar o dedo mesmo aqui, ó. Pra vir guiando ele. Então, a distância vai ser certinha essa canaleta aqui, ó. E aí, ele fica todo certinho. Então, só você colocar ele aqui que ele não sai nem pra fora nem pra dentro, tá? Só você vir costurando devagar. Olha lá. Sai todo certinho. Agora, nós vamos montar o nosso zíper. Eu corto aqui uns dentinhos da cremalheira do lado direito. Uns três dentinhos. E passo o cursor. Que eu passo do lado esquerdo. Até sair aqui atrás. Saiu aqui, eu venho e encaixo. O outro lado. E empurro. Que eu seguro os dois aqui juntos, ó. E puxo. Pronto, montei. Agora, eu monto novamente. Só pra deixar o zíper todo fechado. Pra ficar mais fácil pra costurar. E deixo o zíper aqui no meio. No meio, mais ou menos. Agora, nós vamos desvirar a nossa peça. Marcar o meio da minha peça. Aqui, eu dobro aqui o zíper para o meio. Poderia ter marcado até antes mesmo de desvirar. Marco em cima e embaixo. Da mesma forma que dos dois lados. Vou encontrar essas duas partes aqui, ó. Colocar esse meio bem aqui no meio do zíper. Até aí, tá fácil de entender a execução dessa peça? Que eu meio aqui, pego esse meio desse lado e coloco aqui no meio do meu zíper também. No meio da cremalheira. E agora, eu vou passar na costura, fechando essa parte. A mesma coisa aqui do outro lado. E agora, eu vou passar na costura. E agora, eu vou passar na costura. Só que eu ainda não vou riscar aqui. Eu vou pregar o meu viés. Porém, para economizar viés, eu já meço aqui seis centímetros. Coloco o viés. Eu vou pregar ele daqui para cima. Ele vai vir até aqui o final, né? Medi aqui seis centímetros. E cortei o restante do meu viés. Porque assim, eu já uso o tanto certo. Para não precisar pregar nele todo. E se eu for pregar depois, aqui altera milímetros no tamanho da minha caixinha de leite. Mas se eu for medir ela só a partir da minha costura. Veja bem. Porque aqui, olha. O viés, ele acaba entrando um pouquinho. Além do que a medida da costura. Ele entra aqui uns três milímetros. Então, assim, é mais fácil fazer. A nossa caixinha de leite ficar perfeita. Aqui, eu já prego o meu viés. Para depois, medir a minha caixinha de leite aqui. Porque eu gosto de colocar o viés todo encostado lá para dentro no plástico cristal. Mas se você quiser colocar ele exatamente em cima da costura, não tem problema. Tá? Eu coloquei ele aqui. Vou marcar aqui de novo para você ver. Ó, seis centímetros. Dobro ele aqui. Porque no plástico cristal, a gente não pode ficar costurando muito. Porque senão, ele rasga. Então, aqui, ó. Seis centímetros, né? Vem costurando. Aí, daqui para lá, eu sei que vão ter seis centímetros também para terminar. Que vai terminar exatamente aqui. Agora sim, nós vamos marcar a nossa caixinha de leite. Aqui, como que nós fazemos para marcar a nossa caixinha de leite? A gente faz um quadradinho aqui com a medida de seis de altura por seis de largura. Eu vou riscar ela aqui com seis por seis. E a gente sempre começa a contar a partir da nossa costura. Aqui, ó. Seis por seis. Vou riscar e cortar nos quatro cantos esse quadradinho aqui. Aqui, eu já cortei os quatro cantinhos da minha caixinha de leite. Agora, nós vamos à montagem dela. Aqui, como que eu faço? Eu pego essa parte. Vou pegar uns cliques aqui. E vou abrir. Deixando esse viés aqui, essa costura, para baixo. Sempre deixar ela para baixo. Aqui, eu já monto ela toda para ir para a máquina só costurar. Que, ó. Como você vê, dá certinho a nossa caixinha de leite. Não tem erro. Ela encontra direitinho. E agora, vai dando forma, né? A nossa casquinha. E agora, nós vamos costurar. Porque eu venho costurando tudo com um pezinho de máquina. Se você não tiver aí o calcador de teflon para costurar, para deslizar fácil no plástico cristal aí na sua casa, você pode utilizar também o calcador normal e passar o óleo de máquina para vir deslizando a costura. Você molha o dedo ali um pouquinho e vai passando no lugar onde você vai costurar. Dá super certo. Outra opção também é o calcador rolete. Aquele que tem como se fosse uma rodinha, um roletezinho mesmo. Tipo um rolinho de macarrão. Aqueles rolinhos, sabe? E fica embaixo dele. Então, ele faz a peça aí rodando ali embaixo. Acaba não cruzando nada. Tá achando fácil a confecção dessa peça? Me fala aí. Agora, que nós já costuramos isso aqui, nós vamos passar o acabamento dela aqui com o viés. Então, o que eu faço? Eu corto um pouquinho maior do que a minha peça para dobrar e fazer o acabamento. Para ele não ficar desfiando. Eu cortei. Aqui, ó. Corto a beiradinha. Fazer como se fosse um um. Para não ficar saindo para fora. Aquele acabamento. A pontinha do viés. Aqui também é a mesma coisa. Olha, você dobra e corta a pontinha dele. Tá vendo? Fazer isso aqui nos quatro cantos. Aqui já está toda costurada. Sempre antes de você desvirar a sua peça, você já confere ali se tem linha sobrando para você já cortar, para não precisar desvirar ela novamente. Porque, caso ela estiver amassada, você não vai ficar virando e desvirando ela toda hora, né? Porque, para desamassar, a minha dica é você passar o secador morno aqui na sua peça para desvirar ela e não ficar marcado. Vamos desvirar juntas agora. Vou abrindo aqui no zíper. Eu venho sempre pelos cantinhos primeiro. Ela não é uma peça tão pequena, né? Então, ela é fácil de desvirar. É bem fácil de desvirar essa peça. Acerta a outra. E esse foi o resultado do nosso passo a passo. Veja só uma frasqueira que é a coisa mais linda. Super fácil de fazer, rápida. Quem está iniciando na costura também vai conseguir fazer essa peça. Veja só. Que lindinha que ela fica. Fala aí pra mim. É fácil ou não é? Você consegue fazer? Você vai tentar? Me fala aí. Porque é uma peça multiuso que você pode fazer pra você, pra presentear, pra vender, pra servir como organizador aí no seu ateliê. É uma peça unissex que também você pode utilizar pra presentear homens. Muita gente me pede sugestão aí. Rosa, o que eu posso fazer aí pra dar de presente dia dos pais, dia dos namorados? Me dá uma dica. Frasqueira. Esse tipo de frasqueira que também dá pra homem, tá? Você pode fazer ela no sintético marrom, no preto, no azul marinho, nessas outras cores. Ou mesmo no transparente com acabamento preto, no azul marinho, que eles gostam bastante. No mesmo marrom também. O que pode colocar aqui dentro? Você pode colocar aqui dentro um kit de barbear, por exemplo, né? Uma toalhinha. Às vezes gosta de jogar futebol, alguma coisa assim. Então, pode colocar ali dentro uma toalha, um sabonete pra deixar ali dentro do carro, alguma coisa. Veja só. É uma maletinha bem legal que você pode utilizar ela como uma embalagem de presente pra colocar alguma coisa aqui dentro. Fica linda, linda, linda. Vou te mostrar as medidas finais da nossa peça. Altura. Ficou com 14 centímetros de altura. Profundidade aqui, 15 centímetros. 24 centímetros de largura. 14 de altura e 24 de largura. E 15 de profundidade. O que você acha? Eu vou te mostrar algumas coisas aqui dentro dela só pra você ter noção da quantidade de coisa que cabe aqui dentro. Umas coisinhas só pra você ver o tanto de coisa que você pode guardar aqui. Vou colocar aqui alguns cremes de cabelo. Aqui ainda cabe mais um pote desse daqui, que são três pontes. Aqui, ó, mais um creme de pentear. Vou utilizar como necessário de viagem também. Pro creme pras mãos. Micropore. Muito microporoso, né? Sabonete. Olha só. Pra você ver. Quantidade de coisa aqui dentro. E ainda cabe muita coisa. Então, dá pra deixar tudo bem organizado. Não dá? O que você acha? Isso aqui é só uma sugestão, tá? Só mesmo uma sugestão. Mas você pode colocar inúmeras coisas aqui dentro da sua maletinha. Se você quiser também, você pode fazer ela térmica. Quem quiser que eu ensine a fazer essa maletinha térmica, me comenta aqui. Eu quero ela térmica, que eu vou trazer a aula dela térmica pra você. Pra você fazer ela aí como lancheira térmica. É só modificar um pouquinho aqui na execução, que você faz uma linda lancheira térmica também. Pode fazer ela no tecido, se você não quiser utilizar o plástico cristal, você pode fazer no tecido. Como que você vai fazer? Você vai estruturar, né, a parte do tecido principal. Pode estruturar ali com a manta R1, R2, nylon acoplado. E vai utilizar a mesma medida no tecido de forro. Aí, aqui, na hora de fazer essa execução, você já vai colocar o viés prendendo os dois tecidos juntos. Já vai fazer aquele sanduíche. E o restante da execução é exatamente a mesma coisa. Ela vai ficar linda também. O que você achou? Você gostou? Muito obrigada pra você que ficou comigo aqui até o final do vídeo. Eu te espero amanhã, às 18 horas e 18 minutos, para mais um passo a passo. Fiquem com Deus!